Olá, vamos conhecer os candidatos da coligação São Leopoldo Podemais para a vereador. Candidatos do PHS, Arnoldo Nestor Berger Filho, 31-123, Ione da Silva, 31-385. Eu sou candidato a vereador, meu nome é Biba Jacques, meu número é 3111, um cara diferente, para prefeito, Fernando Reis, para vice, doutor Arpini, número 23. Candidatos do PTB, Ângelo Correia Borges, o Anjinho, 14-123. Dia 7 de outubro, para vereador, vote Ângelo, 14-123. PTB, vote consciente e com carinho, vote Anjinho, 14-123. Para prefeito, 23, Fernando Reis, para vice, doutor Arpini. Hermes Luiz Talayer, 14-124. Sou Hermes, 14-124. Vou trabalhar para um hospital novo na cidade. Para prefeito, Fernando Reis, para vice, doutor Arpini. Moacir Lima Soares, 14-690. Paulo Moura, 14-012. Olá, amigo, olá, amiga, sou Paulo Moura, radialista há muito tempo em São Leopoldo. Estou passando por aqui para pedir o seu voto, parceria, amizade e solidariedade. Paulo Moura, 14-012. Amigo de Zambiás, para prefeito, Fernando Reis, vice, doutor Arpini, 23. Não esqueçam, para vereador Paulo Moura, 14-012. Paulo Marcelo Schauer, 14-100. Chico Rio Grandense, 14-614. Valmor João Tavares, 14-789. Candidatos do PRP, Xandão Eletricista, 44-444. Sou Xandão da Alta Elétrica e não me tornei político por comodismo ou por simples opção, mas por ser mais uma das vítimas da falta de segurança e das leis ultrapassadas, por revolta e por indignação. Preciso do teu voto. Segurança, saúde e educação. Para prefeito, 23, Fernando Henning, vice, doutor Arpini. Xandão, 44-444. Candidatos do PPS, Maria Cristina da Silva, a preta, 23-166. Para vereadora, vote Maria Cristina, na preta, PPS, 23-166. Compromisso com o povo leopoldense, trabalhando em defesa dos seus interesses. Não vote em branco, vote na preta, 23-166. Para prefeito, vote 23, Fernando Henning, vice, doutor Arpini. Carla Fabiane Santos da Silva, 23-2-3-0. Mário Ferreira, DJ Mário do Táxi, 23-0-23. Sidney Xavier, 23-1-5-3. Alô, alô, amigos. Está começando o programa da coligação Juntos por São Leopoldo. Vamos conhecer agora os candidatos a vereador e as principais propostas de quem tem compromisso com um futuro melhor para a nossa cidade. Aqui é o vereador Henrique Prieto, número 11.000. Vocês me conhecem. Fui vereador, prefeito e vice-prefeito de São Leopoldo e fundador do Instituto Martim Pescador. Sou novamente candidato a vereador. Em defesa da ecologia e do desenvolvimento da cidade, Prieto, 11.000. Para prefeito, doutor Moacir, vice-Daniel. Vote 45. Aqui é a Sandra de Oliveira, número 11.200. Trabalho no comércio da cidade há 20 anos e atuei por muito tempo em atividades comunitárias do bairro Kennedy. Vou trabalhar pela comunidade leopoldense, por uma saúde melhor, educação e segurança. Sandra de Oliveira, número 11.200. Para prefeito, doutor Moacir, vice-Daniel. Vote 45. Vereador Henrique Prieto, dia G, 11.229. Dizem comunitária que vai lutar em benefício da Coab Duque e região sul para uma nova unidade de saúde, uma escola e uma teste municipal e uma capela mortuária. Ponto o seu voto, dia G, 11.229. Para prefeito, doutor Moacir, vice-Daniel. Vote 45. Vereador Henrique Prieto, dia G, 11.229. Meus amigos, para vereador, vote Chico 11.222, para não se arretender depois. Para prefeito, doutor Moacir, vice-Daniel Dauti. Vote 45. Vote para vencer, vote para crescer. Chico 11.222, é o melhor, tu pode crer. Olá, eu sou o deputado Paulo Borges, líder da bancada dos democráticos. Quero pedir o teu apoio, eleitor de São Revolto, para juntos construirmos uma cidade que defenda o interesse do cidadão com a criação do Código de Defesa do Contribuinte. Por isso, peço o teu voto para os nossos candidatos. Cristina Santos, 25 mil. Cláudio da Vé, 25, 5, 5, 5, 5. E Teresinha Silva, 25, 5, 5. Um abraço. Olá, sou Cristina Santos, número 25 mil, moradora da feitoria e voluntária de serviço social há 20 anos. Para mim, as pessoas estão em primeiro lugar. Quero implementar em nossa cidade o Código do Contribuinte, que prevê mais serviços públicos e menos impostos. Cristina Santos, número 25 mil. Para prefeito, doutor Moacir, vice-Daniel. Vote 45. Aqui é Cláudio da Fé, número 25, 555. Fui secretário da Associação do Bairro Santa Tereza e presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras e do Flamengo Futebol Clube. Vou lutar pela reestruturação da saúde e educação com a qualificação desses profissionais. Cláudio da Fé, 25, 555. Para prefeito, doutor Moacir, vice-Daniel. Vote 45. Para vereadora Tia Tê, 25, 500. Há mais de 15 anos, realiza o trabalho voluntário na área social no bairro Feitoria, através da Pastoral da Criança. Para lutar por mais vagas na educação infantil e melhorias na saúde, vote Tia Tê, 25, 500. No doutor Moacir, para prefeito e Daniel, para vice, vote 45. Um grande abraço e até a próxima. Termina aqui o programa dos candidatos a vereador da coligação Juntos por São Leopoldo, Partido Progressista e Democratas. Começa agora o programa da coligação Frente Popular Republicana. Candidatos do PRB. Armando Mota, 10, 300. Armando Mota, 10, 300. Ed, 10, 4, 5, 6. Vou trabalhar pela saúde. Centro de atendimento, 24 horas. Região Sul e Sudeste. Meu número é 10, 4, 5, 6 para vereador. Prefeito Zuc, São Leopoldo merece mais. Ed, 10, 4, 5, 6. Sou a Regiane, 10, 200. Vou lutar pelo povo leopoldense, saúde, educação e segurança. Regiane, 10, 200. Para prefeito Zuc, 13. Vera, 10, 7, 5, 7. Vou lutar pelas crianças, por escola em tempo integral. Vote Vera, 10, 7, 5, 7. Para vereador. Para prefeito Zuc, 13. Armando Mota, 10, 300. Armando Mota, 10, 300. Ed, 10, 4, 5, 6. Pela saúde de São Leopoldo. Ed, 10, 4, 5, 6. Candidatos do PT. Alcemir Garcia, 13, 9, 9, 9. Me comprometo a lutar por mais moradia e trabalho para a comunidade de São Leopoldo. Alcemir Garcia, 13, 9, 9, 9. Para prefeito Zuc, 13. Angelita, 13, 9, 13. Luta, coragem e determinação. A defesa da educação, dos direitos das mulheres e dos trabalhadores. Vote Zuc, prefeito e para vereadora Angelita, 13, 9, 13. Juntos para fazer ainda mais. Bandeira 13, 130. Dilma, Tarso, Zuc, bandeira 13, 130. Todos juntos. É a garantia do tratamento público e gratuito para os dependentes químicos de São Leopoldo e segurança. Bandeira 13, 130, Zuc, 13. Sou Marcia Regina Velta. A Barbie, 13, 0, 20. Trabalho, estudo e sou mãe. Vou lutar pela defesa dos direitos sociais das mulheres, idosos e crianças. Não esqueça, vote Barbie, 13, 0, 20. Bander, 13, 6, 3, 3. Sou bancário. Vote Bander, 13, 6, 3, 3. Ética na política. Pela construção de um mandato popular. Vote Zuc, vote Guerino, Frente Popular Republicana. Bander, 13, 6, 3, 3. Sou vereador Carlinz Fleck. Autor do projeto Antinepotismo, Distrito Industrial Zona Norte, Málaga. Participei na vinda da Hyundai Elevadores e Escola Técnica Federal. Reassumo o compromisso com o desenvolvimento e o crescimento de São Leopoldo. Frente Comer, hoje é o Carlinho Fleck. Castro, 13, 600. Para que São Leopoldo avance, a responsabilidade é de todos nós. Me candidatei a vereador para dar continuidade a projetos que estão dando certo. Castro, 13, 600. Prefeito Zuc. Vereadora Dolores, 13, 0, 13. O mandato com a cara do povo. Por habitação de qualidade, esporte, educação e dignidade. Dolores, 13, 0, 13. Exuc, 13. Juntos para fazer ainda mais. Olá, sou o candidato Dudu, 13, 5, 13. Sou o candidato mais jovem nessas eleições. Quero pedir o teu apoio e o teu voto para juntos renovarmos a política em nossa cidade. Juntos podemos mais. Vote Dudu, 13, 5, 13. Eliane Amorim, 13, 0, 7, 7. Sou educadora social e fui secretária de segurança pública. Como vereadora, vou ampliar o vídeo monitoramento, mulheres da paz e escolas sem medo. Eliane Amorim, 13, 0, 7, 7. Prefeito Zuc, 13. Vice, Guirino Rosso. Eloísa, 13, 1, 9, 9. São Leopoldo mudou para melhor e vai continuar avançando. Me comprometo a dar continuidade aos projetos e obras iniciados por Vanagia. E fazer muito mais pela cidade junto com Zuc e Guirino. Eloísa, 13, 1, 9, 9. A vereadora das comunidades. Fábio Bernardo, 13, 1, 2, 3. Assistência social, educação, saúde e cultura. Fábio Bernardo, 13, 1, 2, 3. Em 7 de outubro, confirme. Fábio Bernardo, 13, 1, 2, 3. Giba, 13, 0, 2, 2. Não deixe para depois. Giba, 13, 0, 2, 2. Sou morador da feitoria e me dedico ao trabalho social. No dia 7 de outubro, Giba, 13, 0, 2, 2. Não deixe para depois. Giba, 13, 0, 2, 2. Lolita, 13, 0, 2, 4. Direitos humanos, igualdade social e diversidade andam junto. Fote Lolita, 13, 0, 2, 4. Nossa bandeira é a vida e o direito de vivê-la plenamente. Fote Lolita, 13, 0, 2, 4. Por uma São Leopoldo mais igualitária. Povo de São Leopoldo, sou o Alexandre Rei, o Mano. Concorro pela primeira vez e vou lutar por cultura, esporte, lazer e meio ambiente. É nós, juntos. Zuc 13 e Mano Vereador 13, 413. Eu sou o Marco Brito e concorro a Vereador com o número 13.500. O futuro está em nossas mãos. Conto com você. Marco Brito, 13.500. Prefeito Zuc, vice Guerino. Mineia 13, 613. Vamos junto com o Mineia 13, 613. Zuc 13. Começa agora o programa da coligação PSC, PSL, PR, PCdoB e PSD. Candidatos do PR. Mortadela, Mortadela, 22, 0, 0, 7. Mortadela, Mortadela, para vereador. Fote em Nova Estrada. Mortadela, Mortadela, Mortadela. Aqui é o Mortadela, do PR de São Leopoldo. Partido da República. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por concorrer mais uma vez a vereador. Não esqueça, para vereador não vote nulo. Vote Mortadela, 22, 0, 0, 7. Vote na verdade. Mortadela, 22, 0, 0, 7. Mortadela, Mortadela. Vá de carro, vá de moto, de apé ou de magrela. No dia 7 de outubro, vá votar no Mortadela. Não importa como tu vai, importante é votar no Mortadela. Mortadela, Mortadela, para nosso vereador. Vinte e dois, 0, 0, 7. É com esse que eu vou. Eva do Cora, 22, 0, 27. Para vencer, é preciso lutar. Vote para teu representante, alguém que lute pelos teus direitos. Eva do Cora, número 22, 0, 27. E para prefeito Zuc, 13. Werner, 22, 0, 13. Utarei por escolas públicas de turma integral, ampliando mais vagas na educação infantil, principalmente em Bersalho. Werner, 22, 0, 13. Candidatos do PSC. Yara Cardoso, 20, 500. Amigos e amigas, quero ser a tua voz na Câmara de Vereadores para, juntos com Zuc, construirmos uma cidade com mais educação, saúde e buscarmos o desenvolvimento e trabalho da nossa gente. Yara Cardoso, 20, 500. Tânia Rosa, 20, 120. Sou moradora do bairro Charlau e quero ser representante na Câmara de Vereadores. Vem comigo, 20, 120, Tânia Rosa e para prefeito Zuc, 13. Não esqueça, 7 de outubro, Tânia Rosa, 20, 120. Adelipe Fernandes, 20, 147. Moradora da Zona Norte há mais de 20 anos, formada em serviço social. Conselheira tutelar por dois mandatos, uma vida pelo social. Adelipe Fernandes, 20, 147. Para prefeito Zuc e Guirino. Candidatos do PSL. Paulinho, 17, 3, 3, 3, 3. Pelo bem-estar do povo. Paulinho, 17, 3, 3, 3. Vilmar Justo, 17, 500. Oi, eu sou o Mizu, número 17, 777. Pela mudança na saúde urgente. Candidatos do PCdoB. Roberto Silva, 65, 777, metalúrgico e operário na fé. Roberto Silva, 65, 777, metalúrgico e operário na fé. Professora Pauletti, 65065. Pela transparência, ética, diálogo e pelas ações que transformam para melhor a vida das pessoas, vote professora Pauletti, 65065. Para inovar e para construir. Para prefeito Zuc, 13. Eu sou o Wagner 65651. Quero ser o vereador da renovação política, da juventude e dos trabalhadores. Conheça mais nossas propostas no site Wagner65651.com.br. Viva uma nova política. Vamos renovar com o professor Olimar. Um novo olhar sobre a cidade. 65, 1, 2, 3. Candidato do PSD. Xedid, 55001. PSD, partido do deputado Dorley. Sou engenheiro em meio ambiente e qualidade de vida. Quero trabalhar na melhoria da qualidade de vida de San Léo. Está nascendo um novo caminho. Xedid, 55001. Prefeito Zuc. Espaço reservado ao Partido Social Democrático. Xedid, 55001. PSD, partido do deputado Dorley. Sou engenheiro em meio ambiente e qualidade de vida. Quero trabalhar na melhoria da qualidade de vida de San Léo. Está nascendo um novo caminho. Xedid, 55001. Prefeito Zuc. Espaço reservado ao Partido Social Democrático. Xedid, 55001. PSD, partido do deputado Dorley. Sou engenheiro em meio ambiente e qualidade de vida. Quero trabalhar na melhoria da qualidade de vida de San Léo. Está nascendo um novo caminho. Xedid, 55001. Prefeito Zuc. Espaço reservado ao Partido Social Democrático. Xedid, 55001. PSD, partido do deputado Dorley. Sou engenheiro em meio ambiente e qualidade de vida. Quero trabalhar na melhoria da qualidade de vida de San Léo. Está nascendo um novo caminho. Xedid, 55001. Prefeito Zuc. Xedid, 55001. PSD, candidato do deputado Dorley. Está nascendo um novo caminho. Xedid, 55001. Xedid, 55001. PSD, candidato do deputado Dorley. Está nascendo um novo caminho. Xedid, 55001. Xedid, 55001. PSD, partido do deputado Dorley. Sou engenheiro em meio ambiente e qualidade de vida. Quero trabalhar na melhoria da qualidade de vida de San Léo. Está nascendo um novo caminho. Xedid, 55001. Prefeito Zuc. Espaço reservado ao Partido Social Democrático. Xedid, 55001. PSD, partido do deputado Dorley. Sou engenheiro em meio ambiente e qualidade de vida. Quero trabalhar na melhoria da qualidade de vida de San Léo. Está nascendo um novo caminho. Xedid, 55001. Prefeito Zuc. Começa agora o programa da coligação Crescendo com São Leopoldo. Candidato do PSB. Mulher, mãe e trabalhadora. E assim como todos, quero um melhor para São Leopoldo. Vamos juntos nos engajar nas propostas que garantam mais qualidade de vida para nós e nossos filhos. Para a vereadora Nadege, 4369. Por uma São Leopoldo ainda melhor. Em outubro, vote 40526. Sou Sérgio Rippel, taxista trabalhador da indústria do comércio. Peço teu apoio para juntos buscarmos mais segurança, saúde e transportes. Em outubro, vote 40526. Para a prefeita Zuc. Enfermeiro Tisca, 4192. Para a São Leopoldo ter mais educação, mais saúde e mais segurança. Por isso, conto com teu apoio para juntos crescermos ainda mais. Em outubro, vote Enfermeiro Tisca, 4192. Ronaldo Zuc, Guilherino Rosso, 13. Vitor da Silva, 40400. Ele é trestário, aposentado. Do Eleopoldense de coração. Peço teu apoio para garantir mais segurança e educação. E um novo hospital. Vitor da Silva, 40400. Adão Rambor, 40653. Adão Rambor, 40653. Brasil, 40200. Saúde e educação com seriedade. Brasil, 40200. Trabalhando pela saúde da comunidade. Para a prefeita Zuc, vice Guerino. Trabalho e honestidade na Câmara de Vereadores. Brasil, 40200. Sou a Cigana, candidata a vereadora pelo PSB. Tenho trabalhado muito pelo povo de São Leopoldo. Se for reeleita, continuarei trabalhando por mais saúde e novos projetos para o crescimento da nossa cidade. Vote Cigana, 40234. Lutarei pelo desenvolvimento social da comunidade e continuarei lutando pela garantia dos direitos dos servidores. Estarei mais próxima da população através do gabinete itinerante. Confie em quem já fez mais por você na saúde. Vote enfermeira Cíntia, 40777, para prefeito Zuc e Guerino. Cláudio Dávila, 40000. Cláudio Dávila, 40000. Candidatos do PSDC. Vote Alvino de Moraes, 27027. Secretaria Municipal do Emprego, Secretaria Municipal da Família e da Infância e da Juventude. Posto de Saúde e Pediatra, 24 horas. Vote Alvino de Moraes, 27027. Vereador Alvino de Moraes, vote 27027. Fé, confiança e trabalho. Alvino de Moraes, vote 27027. Vote Alvino de Moraes, 27027. Secretaria Municipal do Emprego, Secretaria Municipal da Família e da Infância e da Juventude. Posto de Saúde e Pediatra, 24 horas. Vote Alvino de Moraes, 27027. Alô, alô, amigos. Está começando o programa da coligação respeito por São Leopoldo. PSDB, PMDB. Vamos conhecer agora os candidatos a vereador e as principais propostas de quem tem compromisso com um futuro melhor para a nossa cidade. Estes são os candidatos a uma vaga na Câmara Municipal, que estão com o Dr. Moacir e o Daniel Dauti. São lideranças que têm paixão por São Leopoldo e querem um governo que coloque as pessoas acima de tudo. Meu nome é Paulo Rodrigues, meu número é 15300. Irei criar um comitê fixo nos bairros e outro itinerante, implantar o programa de saúde preventiva, reabertura de secretarias dos bairros e criar um maior número de vagas nas creches municipais. No dia 7 de outubro, vote Paulo Rodrigues, 15300, Dr. Moacir e Daniel Dauti, 45. Sou Marcelo Bus, filho do Dr. Canan. Concorro pela primeira vez a vereador de São Leopoldo com o número 15800. Ajude a renovar a política de São Leopoldo. Então vem, vem confirmar teu voto também, 15800. Vem, Marcelo Bus, o nome do bem, 15800. Vem. Amigo ouvinte, aqui quem está falando é a Joana, uma mulher que luta pelos projetos sociais de nossa cidade. Estou aqui pedindo teu voto no 15028, no dia 7 de outubro. O número certo para uma São Leopoldo melhor é 45, com projetos para mudar São Leopoldo. No dia 7 de outubro, vote 45, Dr. Moacir e Daniel. Aqui Sérgio Dinsman, 45699. Contador, perito judicial com vasta experiência na administração financeira. Presidente da Federação dos Contabilistas do Estado do Rio Grande do Sul. Alguma das minhas metas, controle e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Auxiliar na criação de incentivos a pequenas e médias empresas. Projeto para desenvolvimento sustentável do município. 45, 699. A renovação certa para São Leopoldo. Para prefeito, 45. Sou Marco Pinheiro, o denunciante da corrupção em São Leopoldo. Como vereador, serei o defensor dos interesses do povo. Serei o fiscalizador e apoiador dos bons projetos, independente de quem seja o nosso prefeito. Atuarei em todas as áreas, dando ênfase ao desenvolvimento econômico e social, à educação, à saúde, à segurança e na valorização e qualificação do funcionalismo público. Vote em Marco Pinheiro, 15, 600. E doutor Moacir, 45, para prefeito. Vote em Daniel da Silva, número 45, 888. Candidato pelo PSDB. Que está com doutor Moacir para prefeito. E vice Daniel Dauti. Ele quer ser vereador para ajudar a construir uma cidade melhor. Ele será um vereador comprometido com a gente de nossa cidade. E as ideias dos partidos que representa. Vote em Daniel, 45, 888. Para prefeito, vote 45. Amigos ouvintes, aqui é Ieda Rodrigues, do Posto de Saúde. Meu número é 15199. Serei a voz das mulheres na Câmara de Vereadores. Vou lutar pela saúde da família, jovens e crianças. Vamos juntos fazer a diferença. Não esqueça, Ieda Rodrigues, 15199. Vote 45, para prefeito, doutor Moacir e vice Daniel Dauti. Sou Carlos Guedes, candidato a vereador. Meu número é 15123. A minha prioridade, educação, segurança e não esqueça. Guedes, 15123. Para prefeito, doutor Moacir e vice Daniel, número 45. Meu nome é Nilson Spielman, conselheiro tutelar. Vou defender a reestruturação do hospital centenário, a construção de um novo hospital com toda a estrutura necessária. Na área da educação, ampliação de vagas, a educação infantil em todo o município. Amigo, conto contigo. Para vereador, vote 15 mil. Para prefeito, vote doutor Moacir, número 45, vice Daniel Dauti. Sou Adriana Nigro, 15120. Luto pelas pessoas com necessidades especiais. Em São Leopoldo não há estatística de quantos são e como vivem. Vamos devolver a essas pessoas sua dignidade para que lutem por seus direitos e possam exercer seus deveres. Vote para vereadora Adriana Nigro, 15120. E para prefeito, 45. Como estão vocês, meus amigos? É a partir desta pergunta que eu baseio minhas propostas. Quero fazer um mandato com foco no bem-estar da população. Eu sou o Dudatec, meu número é 45-555. E estou ao seu lado. Está na hora de renovar para mudar. Acesse facebook.com.br renovar para mudar. Conheça minhas ideias. Vote 45-555. Para prefeito, 45. Sou Gilberto de Camargo, candidato a vereador pelo PSDB. Votem quem tem seriedade e competência. Vamos renovar. Vamos juntos com o Dr. Moa e Camargo. 45-645. 45-645. Não esqueça, 7 de outubro, 45-645. E para prefeito, Dr. Moa e Daniel Dauti, 45. Sou Hitler Pederset, candidato a vereador de São Leopoldo pelo PSDB. Meu número é 45-100. Vote em quem trabalha pelas pessoas. Vote Hitler do bem, 45-100. Não esqueça, vote Hitler do bem, 45-100. 45-100 é mais respeito pelas pessoas. Para prefeito, Dr. Moa e Daniel Dauti, 45. Um grande abraço e até a próxima. Termina aqui, o programa dos candidatos a vereador da coligação respeito por São Leopoldo. PSDB. PMDB. Começa agora o programa da coligação Frente da Vitória. Candidatos do PDT. Vacaria 12-004. Vacaria 12-004. Tio César 12.000. Chega dos mesmos. São Leopoldo precisa mudar. Vamos renovar a Câmara. Coragem para mudar. Tio César 12.000. Renovação é a base. Tio César 12.000. Silvana, pela educação 12-200. Vote por uma escola do turno integral. Nosso município merece 12-200. Para prefeito, Zuc, 13. Silvana, pela educação 12-200. Fabiano Halbert, 12-0-12. Nos últimos anos, venho desenvolvendo vários projetos e ações junto às comunidades de vários bairros de São Leopoldo. Agora preciso do teu voto. Em 2012, vote 12-0-12. Fabiano Halbert. Keila 12-234. Moradora da Charlau. Luto pela educação de tempo integral e pelo ensino médio com curso técnico. Keila 12-234. Para prefeito, vote Zuc. Professor Edson Halpe, 12-122. Soteólogo cristão empenhado em causas sociais. Fundador da ONG ProAção. Edson Halpe, 12-122. Para prefeito, Zuc, 13. Paulo Becker, 12-4-5-6. Pela educação, saúde e moradia. 12-4-5-6. Candidatos do PV. Cláudia Hester Kremer, 4-3-2-3-3. Partido Verde. Honestidade e tradição na defesa da natureza e educação para o desenvolvimento socioambiental. Cláudia Hester Kremer, 4-3-2-3-3. Para prefeito, Zuc, 13. Fernando Quetador, o voto que faz a diferença e traz a esperança. 43-776. Júlio Savaia, 43-777. Júlio Savaia, 43-777. Leia, 43-000. Leia, 43-000. Vote Verde, Renatinho Viana, 43-022. Vou me dedicar a projetos que foquem no contraturno escolar, com atividades relacionadas ao esporte, lazer, informática e oficinas que prendam a atenção dos nossos jovens. Conto com seu apoio. Vote Verde, Renatinho Viana, 43-022. Candidatos do PRTB. Paulinho dos Quadros, 28-028. Criação de centros exclusivos para atendimento de saúde para crianças e pessoas da terceira idade. Buscarei uma solução para os constantes alagamentos da Zona Norte. Paulinho dos Quadros, 28-028. Simples, honesto e batalhador como você. Paulinho dos Quadros, 28-028. Simples, honesto e batalhador como você. Unicinos FM, 103.3. Na internet, www.unicinos.br barra rádio. Unicinos FM, uma emissora educativa da Fundação Padre Urbano Thyssen, São Leopoldo, Rio Grande do Sul.